Helbert, seja muito bem-vindo à sala que já está impregnado de inovação, tecnologia, esse empreendedorismo de impacto. Seja bem-vindo de volta, prazer em revê-lo, cidade de Campinas. Legal, muito obrigado. Obrigado pelo convite e o prazer de estar de volta aqui no Bootcamp. Show de bola. Você que participou o ano passado, né? O ano passado, é, primeiro semestre. E a Fernanda Medeia, acho que está sem áudio, eu não escuto, estou vendo a sua imagem aqui, mas não escuto. Será que está mutado? Não conectando ainda? Vamos esperar um pouquinho. Você me escuta, Fernanda? Agora sim, estou ouvindo você. Boa tarde, seja bem-vinda, prazer em revê-la. Obrigada, prazer, prazer. Um ano, né? Quase. Um ano. A gente se encontrou lá em Floripa, né? E você teve a sua experiência, eu creio que você vai contar ela um pouco. A Medeia, a Startup Medeia é do grande ABC, que esse ciclo está sendo rodado também, assim como Campinas, né? O grande Fabião aí, grande Lívia. Então, a proposta aqui, pessoal, é um bate-papo, né? Vocês, em 15, 20 minutos, fazerem uma apresentação, depois entrar o outro, né? Que não apresentar, e em 20 minutos a gente costurar. Eu peço aí pro pessoal do YouTube me marcar, né? Arroba Fabio Zop barra no Evo, pra perguntas. Acho que esse é o propósito, né? Pra quem já está participando desde ontem ou hoje, já pegou essa manha. Pra quem está entrando agora, né? Visto que o bootcamp está particionado, fique à vontade de interagir. Ao final, a gente vai costurar, eu vou citar os nomes, a gente vai fazer algo muito menos digital possível, né? Então, a gente vai começar aí, fique à vontade. Albert, se você preferir, pode falar. Fique à vontade. Ladies first, por favor. Ok, então, ok. Bom, sou Fernanda, sou CEO e fundadora da Medei. A Medei, ela começou em 2011, com a minha demissão. Eu não era do mundo de recursos humanos, a minha área era a área jurídica. Trabalhava no contencioso tributário, preventivo tributário. E fui desligada em 2011 e levei 120 dias pra ser homologada. E aí, nesse período, entre indas e vindas em sindicatos, em delegacias regionais do trabalho, eu comecei a questionar qual era o motivo daquilo, se aquilo era pessoal. E com poucas ferramentas hoje, em 2020, né? A gente tem todas as ferramentas, muitos livros disponíveis pra começar a validar o negócio. E, de uma forma muito simplória, comecei a validar com os RHs pra saber se o que eu estava passando era uma situação específica com o meu desligamento ou se aquilo era muito comum. E descobrir que é comum. A pessoa, quando ela é demitida, ela resolve um problema do gestor. O RH, muitas vezes, não gosta de intervir muito nessa situação. E acaba deixando a pessoa, não porque quer, mas, assim, é o acúmulo de atividades. Os recursos humanos, ele vem se enxugando durante os anos. Então, tem algumas subdivisões. E, às vezes, fica a cargo de pessoas de folha de pagamento. Ou é um RH generalista, todo mundo faz tudo. Mas é muito corrido no dia a dia desse profissional. Ele não consegue dar muita atenção em fazer homologação. E a homologação da rescisão contratual, ela é um rito que ela deve se passar na vida do profissional. Seja a pessoa que tenha mais de um ano ou menos de um ano, né? A legislação, antes, ela previa que mais que um ano deveria ir pro sindicato e DRT, que era o meu caso, e que não estava dando certo. E, em 2017, houve aí uma mudança na legislação pra falar sobre tirar essa obrigatoriedade pra fazer uma homologação nos sindicatos. Bem, falando um pouco de erros e acertos, né? O primeiro erro, né? Eu não considero nem tanto quanto um erro, na verdade. A Miley, quando ela começou, o empreendedorismo estava começando a engatinhar no Brasil. Não existiam muitos co-workings, não existiam grupos. Poucas aceleradoras estavam começando a se estruturar no Brasil. Hoje, nós temos uma leva, nós temos comunidades. Então, tem muito mais apoio em 2020 do que em 2011, quando eu comecei. Eu brinco que tudo era mato lá atrás, né? De fato, era. Porque eu comecei a fazer mais por um instinto esse levantamento, essa validação. E, ano passado, quando eu fiz a validação da Medem, né? Participando do Startup São Paulo, eu percebi que poderia ter duas variáveis na minha pesquisa. Ou eu poderia falar, realmente, homologação não é um serviço que vale a pena investir tempo, por dinheiro e que não há um interesse genuíno das empresas. Ou eu poderia virar e falar, putz, aqui tem um negócio, como eu fiz lá em 2011. Aqui tem uma oportunidade de negócio, mas eu vou ter que trabalhar bastante para educar esse mercado. Eu vou ter que ter muita disposição, né? E eu fui mais porque foi uma dor minha, né? Do que uma validação, analisando desde o Design Sprint, fazendo as pesquisas, conversando, sabe? Metrificando. Eu não tive essa métrica. Eu peguei o que eu conversei com as pessoas na época, recursos humanos de grandes, pequenas empresas, médias empresas com contabilidades, pessoas que trabalhavam em empresas de folha de pagamento. Então, eu estava indo um pouco mais por instinto, né? E ainda bem que esse instinto deu certo, que a Medeia acabou participando do programa de aceleração ano passado. Em 2019, a gente está no mercado desde 2011. Em 2013, nós tivemos o nosso primeiro grande contrato, o primeiro grande cliente com 800 demissões mês. E a gente começou a trabalhar e entender esse mercado. Desde 2014, nós saímos com uma área comercial para vender os serviços da Medeia. E hoje chegamos, 2020, com 32 grandes empresas no nosso portfólio de clientes. Empresas com mais de 500 funcionários. Nós fizemos, ano passado, mais de 20 mil processos de homologação. E esse ano, a tendência é mais do que dobrar essa quantidade de processos. E ano passado, eu participei porque eu acreditava que era muito importante. A Medeia, embora ela já estivesse numa fase, numa extração, participar para entender algumas variáveis. Então, um dos erros que eu considero que a gente teve dentro da nossa jornada é que a gente foi fazendo as coisas muito que por instinto e deu certo. Outras coisas não deram certo. E são esses os erros que a gente aprendeu. E quando eu passei por esse processo de aceleração, falei, Poxa, se a gente tivesse visto isso, talvez se a gente tivesse feito alguns protótipos, a gente não teria perdido tanto tempo em desenvolvendo, não dando certo, tendo que desenvolver novamente. Então, foram muitos aprendizados. Eu queria começar por alguns erros. E eu queria que quem estiver ouvindo e está nesse momento de early stage, está começando um processo, ou já tem uma empresa, preste muita atenção porque é uma questão bem peculiar e que muitas vezes a pessoa não toma esse cuidado. Um dos erros que boa parte das empresas e startups cometem é a questão societária. Ah, vamos começar um negócio. Chamo três amigos ou três pessoas que estudaram juntas, enfim. Um tem a ideia e o outro tem o dinheiro e o outro vai lá porque tem força de vontade para fazer. E aí as coisas começam a acontecer e vem a primeira briga e aí a empresa vai acabar. Ninguém lá atrás, quando começou a startup, sentou e fez um acordo de cotistas. Lá atrás, antes mesmo de começar o projeto, ninguém sentou e pensou em definir quais eram os direitos, quais eram os deveres de cada sócio naquele momento, quem ia, por exemplo, sócio A vai ser responsável pelo desenvolvimento do código, sócio B vai ser o responsável por financeiro e o sócio C vai ser o responsável pela área comercial. A pessoa C, que é o comercial, vai ser o rosto da empresa, ela quem vai dar entrevistas, ela quem vai escrever nos blogs, ela quem vai buscar investidores, a pessoa B vai cuidar de todo o financeiro, vai fazer todo o relacionamento com os bancos. Pode parecer uma coisa que é boba, mas quando você tem a primeira briga societária, e às vezes não precisa nem ser briga, mas às vezes os sócios não começam mais a se entender, um pensa A, o outro pensa B e o outro pensa C. E aí começam as divergências na direção da sociedade, da startup, e onde as empresas morrem, porque ninguém definiu qual que era o papel, e principalmente, no momento de divergência, qual vai ser o peso de cada um dentro da sociedade, qual vai ser o peso de cada um, se tiver algum eventual empate, ou não tiver uma discórdia, qual que vai ser o peso do voto da pessoa, o voto de Minerva, que se fala tanto, quem vai decidir e vai manter aquela decisão, vai bancar, e mesmo que nada dê certo, como que vai se processar essa saída da sociedade? Isso é muito importante, gente, porque esse foi um exercício que eu não fiz, e vejo que se eu tivesse feito, entrou um Friendly lá atrás, em 2013, quando a gente começou a sociedade, ele trouxe toda a parte de experiência financeira, toda a sua expertise de gestão empresarial, mentorias, tudo mais, mas chegou numa fase onde os nossos pensamentos divergiam, eu queria ter aceleração, ele achava que não era necessário, eu queria ter investimento, pré-seed, ele acreditava que nós estávamos numa outra faixa, supervalorizando, e aí chegou o momento de decidir sobre a saída, e é um momento difícil, quando você vai pensar a respeito de saída, então, a Medeia, ela passou por essa questão societária, e hoje eu vejo que foi um erro lá atrás, quando a gente começou a conversar, no momento da empolgação, não, vai lá, investe e tal, a gente não definiu os critérios de quando tivesse alguma divergência, como seria o peso, tudo mais, então, quem está aqui, quem está assistindo, está nessa fase de early stage, está começando o projeto, é muito importante você pensar nisso, porque hoje está tudo bem, está tudo uma maravilha, mas amanhã, se não tiver, você vai ter a tranquilidade de voltar para o teu sócio, e falar, olha, a gente combinou isso aqui, está aqui, está por escrito, a gente sentou, a gente acordou, então é muito importante sempre ter um acordo de cotista, sempre prevendo o que cada um vai fazer, tá, eu estou falando um pouco mais, eu estou até sendo um pouco repetitiva, porque eu quero que quem está passando por esse momento de bootcamp, de passar pelo processo de aceleração, torne isso como uma prioridade, porque eu vejo aí algumas startups, e até depois entrando um pouco mais no ecossistema, sendo acelerada, fui acelerada pelo ano passado pelo Sebrae, mas passei também por um processo de aceleração em Minas Gerais, pelo nosso investidor hoje, que é o Bossa Nova, nós passamos lá atrás, e a gente viu que teve algumas questões de sociedades, em que os sócios não tinham sentado, não tinham conversado, e a empresa se encerrou, porque não tinha esses pontos tão desenhados, eu já vi startups fazerem um extremo sucesso, saindo na mídia, poxa, startup queridinha, e quando eu soube que a startup encerrou a operação, exatamente por uma questão de divergência entre os sócios, aquilo que eu sempre estou falando, lá atrás não foram inscritos, não foi combinado, então eu fiquei muito triste quando eu vi esse encerramento, porque eu falei, caramba, a empresa tinha potencial para alcançar mercado internacional, e estava indo muito bem em termos de faturamento, mas as divergências eram tamanhas, que era insustentável a continuidade da operação, então eu falo como experiência me dei, falo um pouco mais de experiência que eu tenho vivenciado nesse tempo de aceleração, 2018, 2019, algumas pessoas com quem eu tenho conversado bastante, que tem procurado bastante a me dei, até para tirar algumas dúvidas, e sempre o ponto sensível é esse, então eu coloquei como o primeiro ponto para falar como erros, e erros me dei. Um outro ponto, que é um pouco mais meu, como Fernanda Pessoa, eu sempre olhava as startups de referência, as startups que estavam fazendo sucesso, que saíam na mídia, e eu olhava e falava, caramba, acho que eu nunca vou conseguir chegar lá, olha, poxa, a gente está nesse tamanho, a startup começou em, sei lá, em 2015, em 2017, já estava recebendo investimento série A, e aí aquilo eu olhava, e eu acabava de uma forma até involuntária, me comparando com a história das outras startups, e isso é uma questão muito pessoal, Fernanda, isso foi um erro, porque a partir do momento que você olha as startups, que estão lá, que saíram na revista, que receberam investimento A, série A, e eu estava há um pouco mais de tempo no mercado, e não tinha feito, e primeiro que eu estava me comparando, com a história de um outro profissional, e segundo, eu não estava fazendo nada, eu, Fernanda, profissional, para mudar aquela história, até que um dia eu parei e falei assim, espera, a Medeia começou do zero, a Medeia começou com uma história minha, a Medeia hoje tem X clientes, como eu vou falar que a minha história tem que ser igual àquela, eu tenho que me comparar àquela pessoa, se a minha história é totalmente diferente, a história de cada empresa é diferente, e foi uma época também, que só saía na mídia, as histórias de sucesso, mas pouco se falava dos erros, então eu vejo que esse foi um erro meu, um erro pessoa, erro Fernanda profissional, e eu nunca cheguei a falar isso de forma tão aberta, e aqui eu estou de coração totalmente aberto, falando, mas eu tinha tido todo um histórico, montar uma empresa do zero, sem grana, a gente pegou um investimento, não era um valor alto, mas a gente pelo menos precisava ter computador, a gente não tinha dinheiro para computador, o nosso projeto começou, o cliente ligou, era cinco e meia da tarde, depois da gente ter feito a apresentação, tudo mais, de uma sexta-feira, e falou, olha, segunda-feira, às oito horas da manhã, eu preciso que você comece a atender, e nós vamos demitir 750 pessoas, até o final desse mês, e faltavam 15 dias, vamos supor, dia 15 de março, por exemplo, foi isso, e dia 18 de março, a gente tinha que começar a atender, eu não tinha equipe, eu não tinha computador, eu não tinha espaço comercial, para fazer, eu tinha apresentado um lugar, eu trabalhava, meu marido também trabalhava, e uma outra empresa, e a gente tinha que pôr o projeto para rodar, e aí essa foi uma decisão, né, então, a minha, o meu começo foi totalmente maluco, eu estava grávida de sete meses, nesse momento em que a empresa sinalizou que, não, vamos começar e vamos começar agora, e se não começar agora, a gente não começa mais, não tinha contrato assinado, não tinha nada, então, foi aí meio que um ato de loucura, bravura e otimismo, começar totalmente zero, né, para começar uma operação como essa, então, um dos erros que eu considero, e que muita gente passa, é de focar, nas startups que estão fazendo sucesso, sem considerar a sua história, então, cada um tem, alça um sapato, cada um tem um traço de história, valorize a sua história, isso é muito importante. Um outro ponto, que eu também vejo como um erro, e é muito comum, porque está todo mundo correndo, no dia a dia, é não metrificar, não colocar, não medir o que você está fazendo, e durante um bom tempo, por exemplo, na área comercial, eu ia muito pelo feeling, ah, esse cliente tem uma probabilidade de fechar, porque na reunião foi tudo excelente, mas foi excelente por quê? A pessoa, de fato, falou que vai fechar, ela tem budget, o que que você sentiu, esse segmento, ele está demitindo, não está demitindo, ah, então, muito do início, eu não tinha dados específicos, eu ligava, não sabia com quantas pessoas eu tinha falado, eu agendava as reuniões, e eu não sabia qual era o meu ciclo de vendas, quanto tempo levava do meu ciclo de vendas, o primeiro contato, até o fechamento, o que que eu poderia fazer para diminuir esse tempo de ciclo de vendas, porque, no meu caso, eu faço vendas B2B, então, são vendas para empresas, e que, muitas vezes, elas dependem de valores, de valores referentes a budget, e tudo mais, então, isso é muito importante, e aí, quando eu comecei a metrificar, quando eu comecei a entender, né, esses dados, eu acredito que foi muito importante, tá, então, principalmente na área de vendas, metrifique, busque, entenda, saiba quais são os pontos de venda, saiba quais são as características do seu produto, do seu serviço, ligue, sentar e ligar, 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 e medir, medir o porquê que a pessoa não fechou, medir qual foi a objeção, qual é o contorno dessa objeção, tudo mais, e, isso, a Luiz Helena, falou até antes do, da gente entrar no coronavírus, nessa fase da pandemia, no evento de confraria de economia, que nós tivemos pelo Experience Club, ela falou que todo CEO, ele tem que vender, né, e todo mundo tem que saber vender o seu serviço, seja você, seja o seu funcionário, todo mundo precisa saber vender, isso é um ponto importante. Um dos pontos que eu acredito que seja importante, e aí eu vejo que é acerto, né, eu falei lá no início que a gente começou muito pelo feeling, né, eu considero o feeling hoje, né, embora tem que metrificar, tem que avaliar, mas quando eu estou em dúvida, eu sempre levo em consideração o meu feeling, então, o feeling, quando você sentir que não está legal, que, de repente, não vai fechar, ou que tem algum funcionário que, de repente, está te falando alguma coisa, você não está se sentindo bem, pare e pensa, confie no seu feeling, confie nos seus instintos, porque também faz a diferença. Outro ponto, acredite em você, isso é um acerto. A partir do momento que eu comecei a acreditar na Fernanda Profissional, a gente começou a crescer, né, então, ano passado, uma das coisas que eu nunca achei que ia acontecer na minha vida, que eu ia para a China, né, então, eu fui lá para a Startup Summit, fiquei em segundo lugar, e fui para a China apresentar a Medein, né, sem falar chinês, fiz uma apresentação em inglês, conheci um monte de pessoas, foi enriquecedor, tanto para a empresa, né, e todos os relacionamentos que a gente fez lá, expomos a Medein de forma internacional, e também, o que é mais importante, gente, é o enriquecimento cultural que você carrega. Então, a partir do momento que eu fui para o Startup Summit, acreditando, bom, eu vou ficar entre os três primeiros colocados, né, eu fui, até brinquei com o meu marido, eu vou, eu vou voltar com a passagem da China, e de fato, eu voltei para casa com a passagem da China, nas mãos, para ir apresentar. E um último ponto, né, que eu vejo que é um acerto, né, um erro é você teimar, que você sabe tudo, tá, e um acerto é você aceitar as suas limitações. Eu não sou experto em financeiro, eu não sei fazer um planejamento financeiro, sentar, montar um forecast, calcular o retrieve, mas você tem que aceitar a sua limitação, reconhecer, e você aprender. Então, a partir do momento que você aceita, que você não tem um conhecimento, você reconhece que é uma limitação, mas você tem que correr atrás, para ir lá além, e fazer esses ajustes. Então, eu vejo que eu acertei bastante, quando eu comecei a reconhecer. Poxa, isso eu não sei, mas o que eu posso fazer? Não sei, mas eu vou aprender. Então, eu reconheci onde eu errava, e consegui ir além. Então, a Medeia, ela começou a ter um outro rumo, né, e a gente começou a crescer, cada vez mais, quando eu passei a me avaliar como profissional, e como pessoa. Reconhecer onde eu errei, e a gente erra muito na vida de startup, né, ninguém acerta 100%, adoraria ter acertado 100%, a empresa acho que estaria lá nos Estados Unidos, a gente já estaria no Vale do Silício, já teria vendido a Medeia, né, mas a gente não acerta 100% do tempo. Mas a gente precisa ter a humildade, e reconhecer onde nós falhamos, e fazer os ajustes na rota. Acho que, por hora, é isso, né, falei bastante, falei os meus 20 minutos, né, e aí eu passo a palavra para o Elber, que também tem uma baita de uma história aí, e que vencedor também aí do Startup Summit, né. Opa, estava desmultando aqui meu microfone, nós vencemos alguns prêmios de startup aqui, desde quando a gente era ideia ainda, né, hackathon, eu também não quadro aí atrás. Ah, tem bastante, viu, eu acho que esse é um dos pontos legais de comentar, a gente, nossa, a gente foi bastante premiado na nossa história, né, e é aquela parte que você comentou lá, Fernanda, que normalmente quando sai na mídia e tudo mais, a galera vê o mel, né, não vê a picada das abelhas. Só vê as pingas, mas não sabe os tomos que a gente leva. Exatamente. Beleza, Fabio, posso tocar aqui? Pode, manda a palavra. Opa, legal, então, vamos nessa. Deixa eu só ajustar o meu tempo, beleza. Então, antecipa fácil, ela nasceu de uma dor que era minha, eu sou empreendedor, eu não tenho carteira assinada, tá, na minha vida toda, eu comecei a empreender muito jovem, quando eu tinha só 15 anos de idade, porque eu vi o meu pai tentando empreender na vida dele, eu falo o seguinte, quando ele estava empreendendo, não tinha iogurte na geladeira, e quando ele estava trabalhando como um assalariado, na CLT, tudo tinha iogurte na geladeira, e toda vez que ele ia empreender, a minha mãe reclamava pra caramba, tudo, porque sabia que vinham os tempos das vacas magras. E eu pequenininho, vendo isso, um tanto quanto incomodado, reconheci o seguinte, meu pai era um técnico excepcional, de primeiríssima linha mesmo, ele evoluía, teve muito sucesso nas empresas onde ele trabalhou, mas ele não era um bom administrador. Então, quando eu tinha 15 aninhos, meu pai foi se atrever a empreender de novo, eu falei, pai, posso ir com você? Aí ele falou, pode. E aí no primeiro dia, do meu primeiro dia de empreendedor, lá em 95, eu peguei uma agendinha velha que tinha em casa, e na folha do lado esquerdo eu coloquei entradas, e na folha do lado direito eu coloquei saídas. E ali eu comecei a fazer o meu primeiro controle financeiro. A empresa foi crescendo, tomou um pouquinho de corpo, nunca fomos grandes, mas chegamos a ter 40 funcionários, dois no metro quadrado produzindo, fizemos uma história. Lá no orgânico do Google, galera, a gente era o primeiro lá, quando colocava a fibra de vidro e tudo, tivemos nossos momentos de glória, e também como a vida empresarial é, a vida como ela é empresarial, também tivemos nossos baixos. E um desses baixos, uma convergência de fatores, levou a gente para a lona. Um cliente inadimpliu, perdemos um contrato, veio uma crise econômica ao mesmo tempo, e tudo mais, e aí todo aquele sonho acabou. E é interessante o seguinte, quando você vê as histórias empreendedoras de sucesso, eu estava até vendo um depoimento do Poit, aqui agora há pouco, que ele falou que quebrou cinco vezes, eu estou vendo o vídeo, quando eu vejo, eu estou lendo o livro lá, do empreendedor de sucesso, ele fala assim, ah, eu quebrei três vezes, eu falo, ah, quebrou três vezes, vira a página. Mas galera, quebrar, eu acho que tem gente aqui que sabe do que eu estou falando, dói pra caramba, mas machuca demais quebrar. Tive 40 processos trabalhistas, tive que ajuizar 40 acordos, tirar dinheiro de onde não tinha, e aí você fala assim, pô, eu vou fazer, vou recuperar a minha vida empreendedora, recomeçando, puta, ótimo, então eu vou fazer mais com menos, eu vou pegar uma equipe de alto desempenho. Não, mas você não tem grana pra equipe de alto desempenho, você está sem grana. Ah, então tá, eu vou comprar as melhores máquinas e equipamentos pra não cometer os mesmos erros, mas calma aí, até as máquinas que você tinha, o banco levou, como pagamento de dívida, como que você faz? Então, o único fundamento que eu tinha vocação e acreditei que fosse suficiente pra recuperar a minha empresa, a minha própria vida financeira, foi gestão financeira. E aí eu peguei oito daqueles 40 que a gente estava ajuizando o processo trabalhista, ajuizando a cor do trabalhista, peguei oito daquelas pessoas, falei, pessoal, estou recomeçando, vocês querem vir comigo? Antecipei um pouquinho a reforma trabalhista, não conta pra ninguém, o modelo do trabalho intermitente implantei já naquela época, e aí uma coisa eu fiz de diferente e com muita, muita afinco, gestão financeira, austeridade, saber na casa decimal se o projeto estava dando lucro, descobri que eu tinha que demitir alguns clientes, e aí essa coisa toda foi dando certo. Como foi dando certo, alguns pares meus do setor do compósito polimérico, que era onde eu trabalhava, começaram a perceber e um deles me chamou pra fazer uma assessoria empresarial na área financeira, olha só, meu concorrente, falou, cara, você está fazendo alguma coisa aí, faz aqui pra mim, aí eu fiz uma vez, fui chamado pra outra, 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 e comecei a fazer essas assessorias pra pequenos negócios, comecei a respirar muito mais o ar do pequeno empreendedor e comecei a ver o seguinte, as dificuldades são mais parecidas do que a gente imagina, é muito, é muito igual as necessidades, dores do pequeno empreendedor. E aí eu comecei a ficar especialista naquilo, comecei a conhecer a saúde financeira de várias empresas, ver os perfis e achei que eu estava bom o suficiente pra criar uma agência de classificação de risco pra agentes financeiros que emprestam dinheiro, fazem antecipação de recebível pra pequenas empresas. Eu falei, puxa, mas eu não sou de risco, pra fazer uma agência de classificação de risco, eu terei que conhecer alguém de risco, né? E aí eu estava participando de um evento de negócio nessa mesma época e por acaso do outro lado da sala se apresenta o Tiago Quiliato. Ah, eu sou modelador de risco, analista estatístico do Banco Itaú, Citibank, não sei o que. Eu falei, porra, com esse cara que eu preciso falar, né? Fui lá falar com ele, falei, ô, Tiago, tô com essa ideia aqui, assim, ele gostou, por acaso também ele morava a 300 metros da minha casa e a gente foi cerca de um mês depois já fazer as primeiras validações do que seria a Antecipa Fácil. Aí a gente chegou com proposta de valor, agência de classificação de risco, o mercado falou, não, eu não quero isso e quando a gente foi fazer a primeira pivotagem, a gente já pivotou para um leilão digital de direito creditório. Por quê? Quando eu fazia assessoria financeira para os pequenos negócios, eu saí com um planinho de ação, era bem feitinho, viu gente, era legalzinho mesmo, mas eu deixava o empresário lá com os olhinhos tristes, faltava alguma coisa para ele. e o que faltava é capital de giro, que é uma necessidade universal e atemporal. Todo empresário precisa de capital de giro e dedica muito tempo na busca por esse recurso super importante para a existência e manutenção do negócio. E aí a gente falou, pô, vamos pegar e reunir todos os agentes financeiros do mundo do fomento comercial que estão desatualizados, tem processos arcaicos, manuais, vamos tentar digitalizar essa galera aí? Pô, vamos, então vamos fazer um leilão digital de nota fiscal? E foi o que nós fizemos, criamos a Antecipa Fácil, que é o leilão digital de nota fiscal, onde o empresário que vende a prazo, o empresário como eu, que sentiu a dor que eu senti, né, o empresário que vende a prazo e tem uma nota fiscal a vencer 30, 60, 90, 120 dias, ele apresenta essa nota fiscal aqui na Antecipa Fácil, nós fazemos uma validação desse direito creditório, que é um direito da empresa, já está lançado no ativo circulante ali da empresa e dá a oportunidade do empresário de liquidar antecipadamente esse direito creditório, né, e a gente faz isso por meio do leilão reverso de taxas, então eu tenho hoje na plataforma Antecipa Fácil, hoje, 115 agentes financeiros do outro lado, né, e eles vão olhando aquela nota fiscal e vão dando o lance por aquele recebível, quem descontar menos é quem vai acreditar a conta do empresário no mesmo dia, olha só que legal, né, e aí começamos a tentar validar essa ideia, pessoal, nós passamos um ano e meio sem digitar uma linha de código, só validando, indo a mercado, o Tiago era o filho da mãe que me negava crédito no banco, mas ele não era de cara de PME, né, então a gente precisava aprender a fazer crédito com PME, nós fizemos uma imersão muito forte no mundo do fomento comercial, infiltrado, chegava nos eventos não conhecia ninguém, lá no Coffee Break você fica lá no cantinho assim, tentando puxar conversa um com o outro para tentar ganhar algum conhecimento e foi assim que a gente começou, né, ainda mais, você imagina quando a gente, meu nome é Elber Laranja, como vocês podem, como vocês certamente viram aí, né, e aí eu chegava, olha, eu estou fazendo uma plataforma para você comprar direito, creditório e colocar o seu dinheiro na minha plataforma, o cara pergunta, pô, mas como que é seu nome? Elber Laranja, eu falo, meu, não quero nem falar com você, então, entre essas barreiras mais exóticas e as outras reais, né, a gente passou por um processo de validação muito forte, de imersão nesse mercado e ouvindo muito atentamente o que um agente financeiro gostaria de ver em uma plataforma digital que não havia nenhuma similar no Brasil, né, para ele ter confiança para comprar um direito creditório. Então, mergulhamos nesse mundo e aí, em meados de outubro de 2017, nós colocamos uma nota fiscal lá no que já era um produto mínimo viável da plataforma Antecipa Fácil, de 63 mil reais do direito creditório, ficamos ali, era uma nota só que tinha ali, ficamos esfregando as mãos e de repente, puff, um lance e do outro lado, pau, o cara aceita, falei, meu, não acredito, esse negócio vai dar certo, né, e agora são 5 mil operações que nós fizemos, já conseguimos acelerar cerca de 5, de 100, estamos batendo esse mês, nós vamos bater 100 milhões de direitos creditórios antecipados, ou seja, de pagamentos acelerados para pequenas e médias empresas no Brasil inteiro. Todas as vezes, pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu tempo, legal, todas as vezes que nós tentamos tomar uma decisão, tá, sem ouvir a voz soberana do nosso usuário, nós erramos. E todas as vezes que nós adotamos a melhor estratégia, tomamos as melhores ações, foi quando nós humildemente fomos a campo e ouvimos a voz soberana do usuário. E é aí que a gente percebe, galera, que empreender não é fashion. Empreender significa muitas vezes ir para a gôndola do supermercado, ir para o semáforo fazer perguntas para as pessoas, ir com a pranchetinha no bootcamp, saber que validação é uma coisa importante. E, baseado nessas experiências, a gente conseguiu ir construindo um modelo novo e único de antecipação de recebíveis no país. empresários, né? E eu, quando, na minha vida, na minha vida de empreendedor, eu sempre convivi com muitos empresários e depois fazendo consultoria passei a conviver com mais empresários ainda e depois quando veio antecipar fácil, agora empresário o tempo todo, falo com o empresário o tempo todo. E aí é muito comum a gente ver o pessoal falando empreender é muito difícil no Brasil, empreender é difícil pra caramba e tal. Então, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu vou falar assim, direto mesmo, chegar bem pertinho, falar direto mesmo pra vocês. Gente, se vocês estão pensando outra coisa, esquece, empreender no Brasil é uma bosta. É isso, tá? Sabe por quê? Porque aqui nós temos encargo tabalista alto, nós temos carga tributária que é uma ignorância, é insegurança, alguém pode entrar na empresa como já fizeram com a minha e roubar, tem dificuldade de acesso ao crédito, tem dificuldade na contratação de mão de obra, o Brasil vive em permanente estado de crise econômica com espasmo de prosperidade, ainda a dimplência é alta, tem excesso de obrigação acessória, as relações sindicais são ruins, a CLT arcaica da década de 40 é horrível, tá certo, é horrível, beleza. Pessoal, tá sabendo, tá sabendo, beleza, ótimo, estejam preparados, porque a realidade não vai mudar no ano que vem. Então, você tem que estar preparado, é buscar conhecimento para que você saiba lidar com essas dificuldades e outras, como a Fernanda falou, do societário, tá preparado, porque o conhecimento, ele não vai salvar, ele não vai resolver seus problemas, mas ele vai dar aos insights certos para que você, no momento em que você precisar, saiba como resolvê-los. É uma massa de conhecimento do que, das bobagens que a Obelarange está falando, do que a Fernanda falou, do que o Bootcamp está te mostrando e tudo mais, e você vai buscando muitas fontes de conhecimento, você vai construindo uma massa crítica dentro da sua mente que vai te ensinando a resolver ou te dando insights para resolver de maneira mais criativa esses problemas. Porque, uma vez, entre tantas coisas legais que aconteceram na minha jornada que aconteceu para fácil, eu conversei com o Guilherme Horn da Ágora, que vendeu a Ágora para o Bradesco, acho que vocês devem ter ouvido, ele é colunista também de bastante edições também de empreendedorismo e ele falou com a tranquilidade nos olhos de quem vendeu a Ágora para o Bradesco por 500 milhões de dólares. Olha, meninos, falando para mim e para o Tiago, a ideia de vocês é muito boa, mas o que torna uma empresa ou uma startup de sucesso é a capacidade de execução. Você pode falar, olha, não tem grande novidade disso, mas vindo de quem veio e a gente na época estava começando ainda, engatinhando para conseguir a primeira operação e tudo mais, nossa, a capacidade de execução. E aí, quando a gente fez a primeira operação e deu certo, para a gente fazer a segunda operação, acho que demorou uns 60 dias. tinha tantos ajustes para fazer, tinha tanta coisa que a gente precisava melhorar, tinha bola que a gente precisava colocar no chão, tinha funcionalidades, tinha agente financeiro que a gente precisava colocar novo, algumas medidas que nós tomamos como premissa, a gente já viu de cara que não iam funcionar. Executar uma ideia dói para caramba, dói, machuca, você erra, você acerta, você sofre, chora, executar machuca, mas não há nenhuma fonte de aprendizado, pelo menos, eu estou falando pela minha experiência, maior do que fazer para aprender. Então, eu gosto muito das experiências que eu tive e são as melhores. Eu me planejei, o planejamento nunca é perfeito, mas tentamos fazer o melhor possível, definimos o que era um MVP, mas a hora que a gente ganhou mesmo conhecimento e energia e experiência para continuar foi quando a gente colocou a mão mesmo na massa e falamos, cara, vamos vencer nossos medos, encarar o mercado e vamos executar isso aqui. Então, legal, uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, pelo amor de Deus, ouçam o seu usuário, essa é a chave que dá antecipa fácil da minha experiência, ouça a voz soberana do seu usuário. Salve a sua vida, salve o seu casamento, não perca seu tempo, não perca dinheiro, porque a sua ideia pode ser sensacional para você, mas combina com ele, combina com ele, se ele gostar da tua ideia, cara, se o usuário gostar da tua ideia, se de fato você resolve uma dor como você está achando que resolve, bingo, vai ser muito legal. E eu falei para vocês agora, encerrando, eu falei para vocês agora há pouco que empreender no Brasil é uma bosta, você pode reclamar, você pode falar um monte, é horrível, mas só que eu quero deixar bem claro uma coisa, toda vez que você vir, você vir aqui no nosso Brasilzão, uma fonte de ineficiência, um produto, um serviço ineficiente, você pode ter certeza que exatamente ali tem uma oportunidade de melhoria. Eu reclamei a vida inteira do mercado de crédito, que é ineficiente, que não dá acesso a pequena empresa, que eu ia bater na porta do banco, tinha a porta fechada, que o agiota está se proliferando e tudo mais, mas a coisa muito legal é que nesse ponto tão ineficiente, eu consegui enxergar que havia dor de um grupo enorme de pessoas e vimos que tinha uma super oportunidade de levar eficiência, gerar valor, capturar valor e fazer um negócio rentável. Então, eu vivo hoje com todos os problemas, com todas as dificuldades, com todos os entraves de se empreender no Brasil, que eu chamo de o sonho brasileiro, eu não vivo o sonho americano, eu vivo o sonho brasileiro, eu sou empreendedor no Brasil, nós estamos dando certo no Brasil, nós ouvimos a voz do nosso usuário no Brasil e a gente cresce nesse cenário de caos, levando eficiência, as oportunidades estão aí, espero que vocês, assim como nós, de alguma forma, temos sabido aproveitar, também aproveite da melhor maneira, tá bom, gente? Muito obrigado, valeu por ouvirem esse laranjão por quase 20 minutos aí. Show de bola aí, Elber, obrigado aí pela contribuição, obrigado também, Fê, vamos lá, vamos bater um papo aí, pessoal, por favor, nós precisamos das perguntas de vocês aí no YouTube para construir esse conhecimento para todos aí, né? Pegando aí um gancho, Elber, e aproveitando a palestra anterior do Alessandro NG, você falou do usuário e tal, as startups do Startup SP desse ciclo notaram, mais do que talvez vocês, dois, o quanto é importante a pesquisa exploratória, a etnografia prévia para realizar um bom design sprint, dado as dificuldades que nós fizemos, foi exposto a questão online, né? Então, as startups viram ou sentiram, né? O quanto isso é importante, as que não fizeram aquele pre-work tiveram mais dificuldades e não tem problema, esse é o ponto do aprendizado, né? é possível reiniciar o ciclo. Então, aí uma palavra para os participantes. Eu queria começar a costurar esse nosso bate-papo com um tema relevante, né? que a Fernanda colocou a questão societária, né? E não por acaso o Daniel Castelo, né? Mentor em Denver, também antes do almoço abordou times, enfim, a gente falou muito não a questão jurídica da coisa, mas a questão pessoal, né? Assim como a professora Bruna da Santou, né? A questão da mortalidade e tal. É notório a cultura brasileira e, enfim, as dificuldades e aqui eu queria contribuir, né? Colocar a minha experiência enquanto empreendedor, administrador, empresário que eu fui do próprio negócio. Não tem receita. A gente está vendo aí no Bootcamp todas as palestras, não tem uma receitinha de bolo, as abordagens são várias, o Sandro Magaldi colocou a questão de vendas enquanto modelo. Tem empreendedor que percebe modelos prontos e, vamos dizer, e adapta. E tem empreendedor que, ao contrário, de maneira abstrata e tanto caótico, constrói o seu modelo, né? Não importa o caminho, importa, de fato, é entender que não tem receita de bolo, receita pronta. Eu tive esse problema na minha empresa também, a qual eu já comentei, né? É muito mais uma questão de timing, questão de aprendizado, mas perceber quando isso é possível fazer, né? Então, eu queria descrever como que eu e meus sócios fizemos, né? Um abraço para o Rodrigo, se ele estiver vendo aí. Foi bastante aprendizado na empresa, depois que... Nós quebramos também? Você falou uma palavra-chave, né? E aí eu queria elucidar, porque, nossa, eu passei por muitas consultas de advogado, muitas, mas muitas, estressantes, um período, de fato, de muito aprendizado. Existe uma diferença entre quebrar e desistir. Existe uma diferença entre quebrar e falir, né? Falir é a oficialização judicial, né? Daquela incapacidade que você teve. Quebrar é você administrar um fluxo de caixa negativo por muito mais tempo do que você consegue, pagando juros e lidando com os credores. Acho que esse é o grande... É o estresse da coisa, né? E falando em estresse, voltando à questão da Fernanda, né? Que agrega muito essa abordagem. O meu... Eu e meus sócios, né? Tínhamos essa questão da operação, né? Da execução. Isso, como você falou, Fernanda, de fazer sem medir, eu concordo contigo, ajuda bastante, né? A questão do empreendedor, ele acaba dificultando a questão do empresário. A questão da entrega dos resultados a si mesmo e a todos os stakeholders. Por menor que seja a empresa, tem funcionário ali, tem tudo ali, né? E dessa forma, na retomada, né? Da nossa empresa em outro modelo de negócio, depois dessa quebradeira que nós tivemos, instituímos. E aí, de novo, serve como uma dica, né? Uma coisa que deu certo para mim na ocasião, pode não dar certo para vocês. Sexta-feira, duas horas da tarde, ninguém encontrava mim e meu e só. Ninguém. Celular algum. Desligávamos. Não é... Ah, vou deixar aqui no silêncio. Desligava. Desligava por conta da profundidade que nós tivemos essa quebradeira. Foram sete dígitos, para você ter uma ideia, em 2008, né? Aquatalisado em IPCA, o negócio foi bravo. Demorei dois anos e meio para pagar essa dívida. Então, ninguém falava. Por quê? Ali nós inserimos o contexto de uma administração pura e simples. A execução, como você falou, é o Alberto do Guilherme Horn, né? Que hoje está na SAC Century, ele é investidor, né? E acompanha bastante startups de agro. Então, para o pessoal de Piracicaba terem ciência, né? Procurá-lo, enfim, costurar a Jaqueline que nos escuta e também ajudar nisso. Eu conheci, inclusive, na Exalc, né? Num tweet ali da Exalc Tech. Mas, enfim, eu estava conversando... Você estava falando mesmo? Estava falando que vocês... Da sexta-feira, duas horas da tarde, vocês desligaram os celulares e falando um pouco da questão de capacidade de execução. É. Podíamos ter feito antes, podíamos, mas não fizemos e aprendemos da pior forma. Pronto, né? Bola para frente. A questão da estratégia em gestão. Sim. Tem três níveis. E é básico isso, mas não é executado. Assim como a validação do usuário, né, Albert? É básico, mas não é feito. Quer dizer, a gente está aprendendo junto, né? Então, ali, eu apresentava à empresa os meus KPIs, né? Vamos falar em 100 startups que não era, a ele como o único sócio. E ele fazia o mesmo comigo. Porque, na prática, se for colocar o modelo, talvez é um pouco difícil explicar aqui em pouco tempo, sem outro tipo de apoio, na prática, ele era meu gerente. E eu era gerente dele, do nível tático, né? E muitas vezes, nós também operacionalizávamos, né? Tínhamos funcionários, poucos, né? Nessa quebradeira para novo modelo, por volta de 15 funcionários, a gente caiu para zero, né? E depois contratamos, ficamos com cinco, se não me engano. Então, acho que é uma dica, né? Uma, enfim, colaboração, que deu certo, podia ter dado errado, né? Mas, enfim, a variável tempo, ela é a mais desafiante a ser administrada numa startup, ou na vida, né? A gente está vendo isso no COVID, né? Os outros tipos de recurso, financeiro, capital intelectual, espaço físico, que em startup é irrelevante, ou quase irrelevante, né? São derivados disso. Então, administra a pior situação e fica mais fácil a menos pior, né? Então, foi assim que a gente conseguiu sair dessa, dois anos e meio a gente conseguiu pagar a dívida, enfim, a gente voou novamente aí. Mas, com essa abordagem, né? De sócio, e sempre conflitamos, esse é o ponto, né? Nunca confrontamos, como o Adir colocou no bootcamp de ontem, né? Nunca conflitamos. Então, enfim, é uma questão normal que acontece. E, enfim, conectando agora para o Elber, né? Da Estou Legal de Sanca. Qual foi o momento em que você e seus sócios perceberam que precisa pivotar o negócio? Ele está especificando qual é o principal elemento para essa decisão? Se é que houve uma sócia que puder discorrer sobre essa experiência. Então, teve um e principal, eu diria. Antes, como eu falei da gente digitar a primeira linha de código, a gente foi ouvir os nossos possíveis usuários. E aí, nós fomos entrevistar, fomos tomar café com a pranchetinha na mão e fomos perguntar, cara, isso aqui interessa para você? Mais ou menos. Isso aqui interessa para você? Não, isso aqui eu faço melhor. Ah, eu não delegaria isso para ninguém. Então, antes da gente fazer qualquer investimento, além do nosso tempo, a gente saiu para fazer entrevista, perguntar para o nosso usuário o que ele queria, se aquilo que a gente estava propondo era bom para ele. E, de repente, a gente viu que não. E foi nesse processo de pivotagem que a gente acabou, como eu falei, criando a Antecipa Fácil. Eu queria contribuir. Claro. A gente pivotou também, né? A Medei, quando ela começou lá em 2013, o nosso foco era a realização de diligências para homologação em sindicato. De 2013 para cá, nós modificamos, nós tivemos aí uma reforma trabalhista. E como a gente poderia assegurar que simplesmente entregar o documento para o ex-funcionário seria uma boa, né? Nós criamos aí a videoconferência, nós fazemos as videoconferências online, né? E a gente começou a fazer testes antes mesmo da reforma trabalhista ser publicada e entrar em vigência com os funcionários de menos de um ano, que não precisava ir no sindicato. Então, a gente validou até com o nosso, não com o RH, mas com o ex-funcionário. A receptividade foi muito boa, voltamos para os nossos clientes, mostramos, olha, a gente fez isso, eles gostaram bastante e a gente vai começar a aplicar tudo bem para vocês, tudo bem, e agora a gente está pivotando novamente, né? A terceira grande pivotada que é a assinatura dos documentos de forma digital, porque com a COVID você não tem atendimento presencial. Como que você vai fazer uma homologação indo no escritório de uma outra pessoa para assinar documentos físicos? Então, hoje a gente está fazendo um modelo ponta a ponta digital, o ex-funcionário escolhe a data, no dia e horário a gente tem alguém para atender e ele assina digitalmente aquele documento, sem necessidade de tráfego de documentos. E tem sido recebido de uma forma muito positiva, a gente achava que no início ia ter muito questionamento por parte das empresas ou até mesmo dos ex-funcionários, ambos gostaram muito desse modelo, né? Porque resolve uma dor até inclusive de guarda de documentos, né? Então, hoje fica tudo na nuvem, eles fazem download, colocam direto no prontuário digital desse colaborador ou estão criando, porque o RH agora ele tem buscado muita digitalização, né? O que é muito importante, né? Aqui no meu link a gente já tem algumas pessoas que já me adicionaram no link, eu já estava vendo, e pessoas que são de RH, de startups de RH que estão participando do startup no estado de São Paulo inteiro e que acharam super bacana, né? Falar sobre isso. Então, para vocês que são de startups de RH, pensem na questão da digitalização, a Renata está super ouvinte agora e muito participativo para fazer toda essa parte de digitalização. Então, ouça também, eu concordo plenamente com a capacidade de execução é importante e principalmente de ouvir o seu usuário. Isso é essencial. Show de bola, Fê. Fábio, eu só queria, eu vou pegar o gancho dessa primeira pergunta, eu vi que puseram ali no chat uma outra, que eu acho que combina super aqui fazer uma conexão, tá? Porque tinha uma pergunta lá que falou, ah, como conseguir o primeiro cliente B2B, né? Puta, difícil conseguir o cliente B2B e tal. E olha só, no processo de validação, olha que legal que aconteceu com a gente. Como eu falei, eu era totalmente desconhecido no mercado que eu ia atuar, né? Então, eu ia lá nos eventos, ficava de cantinho e tudo mais, mas de vez em quando eu ia lá e pegava alguém e começava, eu posso te visitar, estou com um projetinho legal aqui, mas seu conhecimento é super importante, você tem muito mais experiência que eu, eu precisava 15 minutinhos do seu tempo. Aí eu ia lá no escritório visitar, fiz isso várias vezes, no escritório visitar, principalmente a gente financeiro, e ia, ah, qual que é a sua necessidade, onde você está vendo, olha, eu estou pensando, eu estou com um projeto, nós temos um projeto de fazer uma plataforma digital assim, 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 assado. se eu tivesse esse e esse e cada vez que eu ia perguntando eu sabia melhor quais eram os requisitos, se eu tiver esse e esse requisito, você compraria um direito creditório? Você testaria a compra de um direito creditório em uma plataforma digital? O cara mesmo tinha me dado o insumo, ele mesmo tinha me dado os insumos, como que ele ia dizer que ele não faria? Porque ele falou para mim que, ah, se tivesse isso e isso e aquilo, eu faria. Então você faria? Aí, compraria. A plataforma foi sair seis meses, um ano para frente, mas quando saiu, eu falei assim, ô, fulano, você lembra que eu tive aí aquele dia, você falou que compraria o direito, você falou, que compraria o direito creditório em uma plataforma? Pois é, a plataforma está aqui. E aí, o negócio aconteceu. Boa, obrigado pela resposta. Você vê, né, Elber, costurando aí a questão do Startup SP, tudo aquilo que, de novo, não é receita de bolo, né? A metodologia aí do Steve Blank, ele permeia esse, vamos dizer, essa questão mais estrita da coisa, do tipo, você não pode, não produza nada, né? Ou não faça nada que não possa ser aí testado. E aí, o choque do nosso comportamento empreendedor das startups é jogar para frente, né? Vender e depois executar, né? É prova, mais uma vez, que não tem aí receita, né? Não tem nenhum segredo, é uma questão da capacidade de execução e do aprendizado a partir dela, né? Então, pertinentíssimo esse comentário. Eu queria fazer uma pergunta aí para a Fernanda sobre a The One, né? A Solange da startup The One lá em São Carlos, grande São Carlos, tá pé a pé aí nas perguntas. Ela quer saber, né? Como deslanchar o negócio que apareceu aparentemente, entre parênteses, do nada, né? Você descreveu que não foi tão do nada, mas é essa discussão. Mas, na verdade, eles já tinham, você já tinha anos de estrada, conhecimentos necessários e networking. Se você poderia falar um pouco mais sobre esse momento, né? Com detalhes, ele teria que prestar aí um serviço grande, assim, entre parênteses, de novo, de repente. É, na verdade, começou porque eu fui demitida, e aí fui levantar essas conversas com recursos humanos, né? E aí falo, 2011, não tem o mesmo nível de informação que a gente tem hoje, né? Que a gente consegue validar, que tem todo um critério, tem as aceleradoras que te ajudam bastante nesse momento. Então, a gente fez de uma forma bem simplória essas conversas e eu identifiquei no mercado o meu cliente, né? Que ele tinha essa necessidade, né? Então, nessas conversas, ele fez a levantada de mão. Poxa, eu preciso disso. Eu tenho uma dor muito grande aqui que quem faz as minhas homologações no resto do Brasil são as pessoas que estão dentro da operação e geram uma série de problemas porque demitiu e tem que ir lá homologar e vai no sindicato, não leva a documentação. Então, eu falei, opa, pera lá, então eu tenho a solução, né? Já que a gente está conversando sobre isso, então eu tenho a solução. Aí eu me preparei, montei uma apresentação super técnica, sentei, lembrando, gente, eu não era de recursos humanos, eu era advogada especializada na área de direito tributário, não conhecia nada de RH. E aí fui para a reunião, cheguei lá, não sabia quem era a pessoa, estava conversando só por e-mail, trocando algumas mensagens, era VP de recursos humanos, vice-presidente de recursos humanos, gostou para caramba do projeto, lógico, não foi para frente de uma hora para outra, fizeram uma visita, eu aluguei um espaço de co-working, eu tinha alguns clientes na área jurídica, que fomentava esse ano que eu fiquei desempregada, entre aspas, porque advogada nunca fica desempregada no fim do dia, sempre dá um jeito para fazer alguma dirigência e tudo mais, mas eu não estava empregada formalmente. E aí eu aluguei um espaço, paguei um mês lá, falei, olha, aqui é meu espaço de trabalho e tal, ah, gostamos, vamos seguir com você. E assim, era só uma mesa, uma posição no co-working, e aí montaram toda a questão de estrutura, sumiram de novo nessas questões de grandes empresas, é um vai e volta muito grande, e chegou numa sexta-feira que a gente tinha conversado, eu estava grávida da minha filha, já estava em fase de sair de licença maternidade, eles ligaram, olha, então, sabe aquela questão do projeto que a gente vem conversando, a gente não tem contato assinado, não tem nada, vocês não passaram pela área de contas, a gente não habilitou a empresa de vocês aqui dentro da empresa, mas é o seguinte, a gente precisa começar segunda-feira às oito horas da manhã, e a gente já vai encaminhar a lista de funcionários para vocês trabalharem, aí você imagina, você está com o telefone sexta-feira, cinco e meia da tarde, mas a gente não tem contrato, ok, vocês vão precisar confiar na gente, a gente também vai confiar em vocês, e foi, e aí a gente foi se estruturando, então a gente montou e foi bem isso, foi bem do zero, não tinha sistema, não tinha nada, a gente foi desenvolvendo enquanto a gente estava trabalhando, não foi nada muito simples, esse primeiro ano foi muito caótico para a gente, mas a gente conseguiu se estabelecer e começamos a trazer novos clientes, então não foi algo do nada, já estava conversando com algumas pessoas, já estava fazendo uma validação de uma forma muito simplista, entendendo as dores, e aí é onde eu consegui chegar, e nem imaginava com quem eu estava conversando, era vice-presidente de recursos humanos, foi até bom, porque no fim do dia, se eu soubesse, talvez eu teria gargajado horrores nessa apresentação, e aí fui, fiz a apresentação, então não foi assim, tudo preparado, que a gente, ah, eu vou ensaiar, não, vai ser assim, vou montar um pitch bonitinho, não, não existe isso, e esse é o dia-a-dia, essa que é a grande graça de empreender, e uma fala que o Albert disse, até para poder encerrar, no empreendedorismo, é sangue, suor e otimismo, porque você vai ralar, você tem que estar predisposto a pagar esse preço, você vai trabalhar para caramba, você vai levar vários não, o não é muito, ah, ok, beleza, não, vamos para o próximo, vamos pensar em novas possibilidades, você vai suar para caramba, você vai dar o seu sangue ali para você fazer o negócio girar, vai depender de muitas horas de trabalho sua, de dedicação, e você tem que ter um otimismo assim fora do comum, porque na primeira paulada que você levar, você vai sair torto, você vai levar a paulada de funcionário, você vai levar a paulada de cliente, e essa é a mais doída, eu vejo assim, quando o cliente dá aquela paulada assim, eu falo, isso doeu, foi lá no fundo, você vai levar a paulada de, ah, se tiver alguma necessidade de você fazer uma apresentação para um novo cliente e você não souber, você tem que saber sair, e mais, ah, eu vou pedir investimento, esteja preparado para pedir investimento, porque se você acha que paulada de cliente dói, e paulada de funcionário dói, imagina quando você está em uma banca de investimento, buscando investimento, e a galera vai avaliar o seu negócio, e vai falar assim, olha, e aconteceu comigo, tá, olha, seu negócio está fadado a falir, tá, você vai fechar, porque ninguém, e a pessoa foi muito enfática comigo, né, e ela era de recursos humanos, porque ninguém que eu conheço investe nisso, bom, dessa fala dessa pessoa, até hoje, nós trouxemos mais 20 clientes para dentro de casa, se eu tivesse ouvido, né, e ficado, poxa, realmente, boa investidora, ela é diretora de recursos humanos de uma grande empresa, ela sabe o que ela está falando, não vai dar certo, teria fechado, né, então, eu levei a paulada, sorri, né, legal, obrigada pela sua dica, vou pivotar, muito obrigada, né, soube ainda sair, né, sorri a cena, que nem pinguins de Madagascar, né, mas eu consegui trazer, então, você tem que ter um otimismo muito fora da curva para você falar, vamos em frente, vai dar certo, porque se você pensar o contrário, realmente o contrário vai acontecer na sua vida. De bola, valeu pelo relato, Fer, e a última pergunta aqui para finalizar o painel para o Elber, o Luiz Felipe da Hakuna, startup aí da Ipiracicaba, gostaria que você falasse mais sobre como você abordou aí, passou aí pelos processos regulatórios, né, uma vez que você trabalha nessa questão aí de finanças, né, se puder falar mais a respeito. Legal, e eu acho que eu vou misturar essa resposta com uma coisa que a Fernanda falou também, eu vou aproveitar, tá, prometo não demorar mais de 30 minutos para responder. A gente gosta de falar, né, então vai longe. É, que tem a ver com o regulatório, porque quando eu estava fazendo validação para variar, eu visitei o agente financeiro, ela falou, olha, esse negócio não vai dar certo, viu, eu falei, é mesmo, por quê? porque existe uma clara determinação do COAF que toda vez que um sedente de direito creditório ele vai fazer uma antecipação, o agente financeiro precisa fazer uma visita presencial para ele, que você está falando que é uma solução digital, você não vai conseguir, logo, você não vai dar certo. O COAF tem uma clara determinação, olha só que pomposo isso, né, aí eu saí de lá, o elevador, era 13º andar, eu olhei para a janela lá embaixo, eu falei, me jogo, não me jogo, resolvi pegar o elevador e quando nós chegamos lá embaixo, né, já tinha tido uma ideia e nós criamos, é aquela coisa, gente, o conhecimento traz insight na hora certa, tá, informação de lá, informação de cá, nós criamos um processo único, até aqui, no mercado de antecipação de recebível brasileiro, que agora, na verdade, pode não ser mais único, porque pode estar sendo copiado, que é a visita virtual, todo o roteiro de perguntas e respostas que a ANFAC determina, o COAF e tudo mais, para você fazer uma análise de crédito com a visita presencial, a gente transformou numa videochamada, tá, e além de ver com um relatório, porque quem faz isso presencialmente só volta com um relatório de papel, né, a gente faz o relatório, deixa disponível para a comunidade de financiadores, mas também deixa um vídeo mostrando quem que é o empreendedor, a história empreendedora, qual que é o ticket médio, se ele tem sazonalidade, faz um tour pela empresa dele e dá o subsídio ideal para que o agente financeiro possa tomar a decisão certa de fazer a adquirência de um direito creditório, olha só, de uma objeção e de uma opinião super pessimista, falando que a gente não ia dar certo, a gente criou um dos produtos mais inovadores no nosso portfólio de crédito antecipa fácil, né, e aí o COAF, né, voltando aqui para o COAF para fazer o ambiente regulatório, a antecipa fácil, ela não é o agente financeiro, nós somos um marketplace, então o agente financeiro, alguns agentes financeiros com os quais a gente trabalha, ele é regulado, alguns pelo Banco Central, alguns pela CVM, tá, e outros também não são regulados, por exemplo, o Factory, ele não é regulado, mas a sociedade microcrédito e o banco, tem um banco operando com a gente também, eles são regulados pelo Banco Central, os fundos de investimento de direito creditório são regulados na captação pela CVM, tá, e eu sou apenas e tão somente um marketplace, então eu estou fora do ambiente regulado, tá, da regulação, tem um processo dentro do que é o modelo de antecipação do antecipa fácil, que é a conta consignada, você precisa conhecer um pouquinho melhor isso acessando antecipa fácil ponto com ponto BR, tá, que ali eu preciso de uma liquidação numa conta bancária, eu preciso entrar um pouquinho no ambiente regulado, aí a gente fez uma parceria com uma instituição de pagamento e a gente toca dessa maneira, então a gente não precisa ser regulado e não seremos enquanto não precisarmos, porque ser regulado é sempre um pouquinho mais complicado, dispende custo e o nosso porte ainda requer boas economias e muita geração de valor, é isso aí. Show de bola, Elber, show de bola, Fernanda, é um prazer revê-los, né, e ver que vocês estão bem aí, de saúde, especialmente, e tocando o negócio de vocês, a gente poderia, assim como eu falei para todos os palestrantes, né, continuar essa conversa, a costura, é muito conhecimento prático, né, que não tem livro, não tem curso, não tem nada que possa substituir isso, né, então agradeço aí muito, né, vocês pela disponibilidade do tempo nesse momento corrido, né, e a casa está sempre aberta, né, o café está pago, não só no ABC, mas aqui em São Paulo, muito brevemente, a gente vai estar sem distanciamento social, e a gente aguarda vocês aí para esse café. Não vejo a hora. Ah, também não, não aguento mais. E eu? Eu agradeço por poder falar sobre Medens, né, falar sobre a história de RH, tem muito assunto para falar, tem muita coisa que a gente pode agregar, e eu vendo a história do Elber, ele falando que ele começou lá em 95, a gente entrega a idade quando a gente começa a falar essas 95, 15 anos, né, a gente tem a mesma idade, né, então a gente não entrega esses fatos, mas eu também... Eu estou mais estragadinho, viu? Eu comecei mais cedo, né, também, comecei bem cedo na parte do empreendedorismo e achava que não sabia vender, né, comecei com oito anos na barraca de feira da minha mãe, né, vendendo lápis de tabuada, né, então eu queria também estar lá. Meu pai também era a mesma coisa, meu pai não era um bom administrador, tinha mais conhecimento de escola, né, vamos dizer, mas não era uma pessoa administradora, minha mãe já era mais administradora, mas era analfabeta, né, e aí conseguiu criar a gente, então eu acho muito bacana, porque vem de... A gente torna-se empreendedor, né, vendo muitos os exemplos dos nossos pais, né, baseando muito na história de família, né, e eu acredito que boa parte aqui do pessoal que está assistindo, a gente também sempre tem uma história dentro da família e é importante, né, a nossa grande raiz, a nossa grande força, então agradeço estar aqui, poder falar, espero que todo mundo que esteja aproveitando aí o Bootcamp assista as demais palestras, tem bastante conteúdo bacana, né, Fábio, que eu estava vendo aqui, tem muita gente boa falando, e é isso, gente, força na peruca, porque a gente vai passar e vamos vencer esse momento. É isso aí,